Manchinha, nós vamos conversar com o vereador Manchinha. O que aconteceu lá no Socorrão? Boa noite. O que aconteceu no Socorrão é o que acontece todos os dias, né? É a falta de remédio, é o tomógrafo quebrado. Eu tô com dois dias que tem uma pessoa me ligando, eu não conhecia, denunciando. Tem uma senhora de 82 anos, dona Carmelita, que tá lá precisando de uma tomografia. 82 anos, tá? E eu fui lá fazer essa fiscalização, olhar, acompanhar. Em algum momento, um funcionário do Socorrão, ele se exaltou, ele se exaltou, me tratou mal. Mas veja bem, ele tava ali trabalhando igual eu estava trabalhando. A gente precisa ter um entendimento. Será-se o que tá acontecendo no Socorrão? Esse estresse desses funcionários. Eu não quero julgar ele aqui, em nenhum momento. Em nenhum momento. Eu quero julgar o gestor, porque lá deveria ter um tomógrafo funcionando, tá? Lá deveria ter remédios que não tem. E negam pra gente, nós somos vereadores. Nós somos fiscais. Nós estamos aqui pra fazer isso. Negam pra gente notas fiscais quando a gente vai lá. Os funcionários, eu acredito ali que muitos até acuado. Então é o seguinte, eu não vou julgar ele. Ele tava estressado, ele me tratou mal. Foi alegado que em algum momento ele não sabia que eu era vereador. Ora, e quer dizer que se fosse um cidadão comum, qualquer outra pessoa, poderia ser tratado mal? Um juiz não pode ser tratado mal? Um delegado não pode ser tratado mal, tá? Um advogado não pode ser tratado mal. E um cidadão comum pode ser tratado mal? A gente pode ficar aqui aceitando isso? Essa gestão tá aí mostrando isso todos os dias. É falta de remédio. É competência, né? Tem pessoas morrendo. É um absurdo o que tá acontecendo. E aí agora fica aí. Ah, teve agressão e tal, não teve agressão. Sabe qual é a agressão que tá tendo todos os dias? A agressão das pessoas não terem remédio. A agressão que a nossa cidade sofre todos os dias. É a agressão da pessoa ser maltratada ali dentro num colchão duro. Talvez esse funcionário que me tratou mal, talvez ele tava muito estressado, será assim não? Porque é muito estressante você querer fazer alguma coisa por alguém. E eu quero ressaltar aqui que aquela equipe faz o que pode. A equipe do Socorrão faz das tripas corações profissionais excelentíssimos. Lutando, eles estão estressados desde a pandemia. Alguns sem receber. A gente viu agora, até essa semana, médicos sem receber. E a gente vai ficar calado. A gente pode ficar calado, a gente deve ficar calado não. A cidade não é desse cara que veio de fora aqui e tá fazendo do jeito que ele quer não. A cidade é nossa, sabe? A gente apanha todos os dias, a gente recebe ligação. As pessoas pedindo ajuda, socorro, chorando. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas chorando. Dona Carmelita, a filha dela desde ontem, eu nem a conhecia. Fui lá pra fazer uma fiscalização comum. Inclusive, entrei fora do horário, tá? De visita. Fui fazer uma fiscalização. Em nenhum momento fui barrado, em nenhum momento fui indagado. E aí a gente vai fazer uma fiscalização. E o funcionário num nível de estresse altíssimo. Porque ele disse, olha, essa tomografia eu tenho que mandar aqui pra fazer no macro. Porque aqui não faz, o cara já tá estressado. Pra cima de quem que a gente tem que ir? De quem que a gente tem que cobrar? É o gestor que tem que dar essa resposta. Fica aqui esse pedido. Pro secretário novo aí, o Alcemic, que tem pouco tempo que assumiu. Vê o que realmente tá acontecendo. Eu vim pra cá porque eu exigi que viesse. Eu falei, olha, a gente vai pra lá pra fazer o procedimento. Ali já teria encerrado a situação. Mas e se fosse você? Se fosse qualquer pessoa? Aí o que que acontece? Fica por isso mesmo? A gente não pode deixar por isso mesmo. Se precisar vir mil vezes aqui. Pro primeiro distrito, pra qualquer canto. Pra defender. Mil vezes. Pra defender essa... Pra gente bater contra essa calamidade que tá acontecendo pra defender o povo. Eu vim mil vezes. Não tem problema nenhum. Então deixa aqui um esclarecimento. A gente precisa. Isso aqui, muito mais me parece um modelo de tirar o foco do que realmente interessa. O que interessa é que lá não tem remédio. O que interessa é que as condições da instalação do socorrão. Instalação essa que o prefeito disse que ia comprar o socorrão. Porque tinha dinheiro que se não roubasse ia dar. Gente, pelo amor de Deus. Então a gente não tem medo nenhum disso. O que precisa ser resolvido é dar estrutura pra aqueles profissionais. São bons profissionais sim. Da boa estrutura, remédio. Que cuidem das pessoas de verdade. Tá bom? Obrigado a todos. Olha aí, ó. Você foi ao vivo aqui na nossa audiência. Foi grande. Tenta pessoas não estão assistindo você. Ao vivo.